E aí pessoal, beleza? Aqui é o Nick, estou aqui de volta trazendo mais um vídeo de BF4 pra vocês. Bom, eu queria mostrar pra vocês como evoluir de level rápido aqui no BF4. Então eu separei aqui esse vídeo pra mostrar pra vocês o modo, que no caso é o Conquista Grande, no mapa Operação Metrô 2014. Esse mapa aqui é de DLC, ele é do Second Assault. Mas se você não tem esse, você pode jogar também no Operação Locker. É a mesma coisa que esse aqui, tipo, é fechado. É que esse mapa aqui, ele tem essa parte aqui de fora, que tem esses prédios e tal, que ali atrás parece que é um museu e tal. Aí parece até que dá uma sensação que não é fechado que nem Operação Locker. Mas tem sim essa parte aqui fora, mas é a mesma coisa lá dentro, é bem parecido lá por dentro. E você teria que achar esse servidor aqui com 300% de tickets. Ou seja, a sua equipe quando inicia a partida vai ter 2.500 tickets pra ter durante a partida. E 60 minutos. Ou seja, se a sua equipe não conseguir ganhar, que é quase nunca conseguir ganhar por eliminação de tickets total da outra equipe, a partida acaba quando dá 60 minutos de partida, ou seja, 1 hora. Ou seja, você evolui muito de level. Não tem uma partida que eu jogue aqui que na partida eu não evolui uma vez de level. É fato. Esse aqui você joga pra evoluir de level. Não estou falando que esse modo você vai melhorar seu hate. Claro. Se você for aquele jogador que, no caso, digamos, seja foda pra caramba, e mate tipo 70 nesse aqui e morra tipo 10 vezes, parabéns, porque é quase impossível você morrer pouco nesse mapa e matar bastante neguinho. Geralmente você morre bastante e mata bastante. Média 50, 70 quilos, se você for bem na partida. Mas esse mapa aqui é mais pra você evoluir de level. Tenho certeza que você passa de level por cada partida. E essa arminha aqui que eu estou usando, a MPX, meu, pessoal, muito boa. De perto, assim, né? De longe não é muito. Ela é ADP. Meu, da classe ADP. Da classe não, é da classe de arma ADP. Estava já pensando em outra coisa. Mas essa ADP ela só tem no engenheiro. Na classe engenheiro também. Tá na mesma classe, sei lá. Na classe de engenheiro. E essa classe aqui de arma ela só tem na classe do engenheiro. E por isso que é o lado ruim. Por isso que eu não uso muito ela. Porque eu curto mais jogar de suporte na LMG ou na carabina, mas com suporte. E da munição, eu curto ter munição assim à vontade. Enfim. Mas é bem legalzinho. Essa arma vocês iriam gostar. Se vocês usassem ela. Só que ela é o problema que ela é de DLC, né? Você tem que ter aquele Dragon's Chief. Aí você faz uma missão jogando no mapa de Dragon's Chief. Ou em qualquer mapa. Mas pra você conseguir desbloquear essa missão, você tem que fazer umas coisas no mapa de Dragon's Chief. Mas é bem legalzinho. Se você tem uma... Se você tem a DLC dos Dragon's Chiefs, é bem legal você baixar em ela. Porque ela é muito boa de perto. E uma coisa que vocês podem ver e reparar aí no... 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 Que tá rolando ali na partida ali nos... Na... Notificações ali em cima. É que só tem granada. É... Granadeira. E RPG no mapa. Só isso que tem. É... Lógico. Pô... Modo irônico, né? Mas se vocês verem, a cada 5 segundos, 20 mil granadas estão voando pelo mapa. Mas é. Nesse mapa aqui tem muito explosivo. É uma coisa assim que... Quem não curte muito isso, morrer pra isso, vai ficar revoltado nesse mapa. Porque é direto isso. Mas você tem que se acostumar, né? Pra que você quer evoluir de level. Joga esse modo aqui. Se acostumar com as granadas pra tudo quanto é lado. Com as... Granadeira pra tudo quanto é lado. Meu. O pessoal usa muito ali aquela granadeira aqui. Airbush. Nesse mapa aqui. Vocês se revoltam um pouco. Mas você acaba também se acostumando. Mas enfim. É... Bom. Eu... Queria falar pra vocês de uma outra coisa. Que eu... Consegui vender minha... Consegui não. Nem tinha falado pra vocês. Mas eu vendi minha placa de captura. Aquela que eu falei pra vocês que eu tinha aposentado ela. E pretendo ter a oportunidade de que alguém vier. Já já pro exterior. E... Com esse dinheiro que eu vendi. E comprarem uma nova pra mim. Bom. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Falou. Fui. E... Eis. E... 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 Obrigado.